Minha vida, eu te quero tanto, que és para mim, todo meu encanto Não viverei triste, não terei amarguras, contigo ao meu lado Minha vida, muda, dá-me tua vida, toma minha alma, eu te amo, sem tu não sou nada Dá-me tua vida, toma minha alma, eu te amo, sem tu não sou nada Não viverei triste, não toque de mágica, me leva a tristeza, que nunca passava Quero viver sempre, contigo ao meu lado, sempre estar contigo, sempre namorar Dá-me tua vida, toma minha alma, eu te amo, sem tu não sou nada Dá-me tua vida, toma minha alma, eu te amo, sem tu não sou nada Minha vida, eu te quero tanto, que és para mim, todo meu encanto Não viverei triste, não terei amarguras, contigo ao meu lado Minha vida, muda, dá-me tua vida, toma minha alma, eu te amo, sem tu não sou nada Dá-me tua vida, toma minha alma, eu te amo, sem tu não sou nada Não viverei triste, não toque de mágica, me leva a tristeza, que nunca passava Quero viver sempre, contigo ao meu lado, sempre estar contigo, sempre namorar Dá-me tua vida, toma minha alma, eu te amo, sem tu não sou nada Dá-me tua vida, toma minha alma, eu te amo, sem tu não sou nada Dá-me tua vida, toma minha alma, eu te amo, sem tu não sou nada Dá-me tua vida, toma minha alma, eu te amo, sem tu não sou nada